Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu Jokai Hoje de agora é mais um... é mais um... é mais uma frase filosófica de Star Wars The Clone Wars, segunda temporada, episódio 15 hoje, da segunda temporada E mais uma frase de abertura, frase de filosofia Jedi, ou de sabedoria Jedi Frase em questão é essa aqui, vou gravar a tela pra vocês verem comigo Essa frasezinha bonitinha aqui Searching for the truth is easy, accepting the truth is hard Frase bem pontual, bem direta, vocês podem... vou traduzir né A busca pela verdade é fácil, aceitar a verdade é difícil E é isso mesmo que ela quer dizer E na tradução do Legender, que faz muito tempo já que eu vi Mas ele falou que a busca da verdade é fácil e aceitar a verdade é difícil E é realmente uma boa tradução, não tem muito como errar Mas às vezes ele erra né, às vezes dá uma ambiguidade Como a frase ela tem menos interpretação, menos, enfim, pluralidade de abrangência Nas palavras utilizadas principalmente Então, se você chegar e falar Buscar pela verdade é fácil e aceitar a verdade é difícil É a tradução do negócio Então vamos lá, palavra por palavra Temos aqui então uma busca Uma busca, alguém que está se direcionando Que está com vontade, desejo, ambição de alguma coisa Está afoito Uma pessoa que não está confortável Quando você busca algo, você não está confortável Se você busca sanar a sua fome, você não está confortável Se você busca sanar as vezes o significado na sua vida Buscar, sei lá Algo que te dê sentido, o significado Por exemplo, um carro Porque você busca alguma coisa Você está com carência Buscar é carência Ele reflete carência Quando você está buscando, você tem alguma coisa que te falta Então, não é uma coisa espontânea Viver é uma busca constante pela sobrevivência Sobreviver exige que você tenha certos recursos Quando você já tem esses recursos, você busca outras coisas Porque tem outras necessidades, outras carências Então, busca é caminhar pela vida Só que no caso da frase, você está buscando a verdade Buscar a verdade é buscar algo que seja Sei lá, é bem complicado pensar na verdade, né? Seja algo prático, confortável para você É buscar uma realidade É buscar algo que seja imutável Que seja verdadeiro Por exemplo, você pode chegar e falar Eu estou buscando a verdade E qual a verdade desse objeto? Esse objeto aqui, eu sempre uso de exemplo Porque ele é meu mascote oficial do canal Esse objeto aqui, a verdade dele A busca pela verdade dele A câmera aqui não pega A busca pela verdade dele É que ele é uma caneta Então, eu achei a verdade Eu estava buscando o que ele é Me questionei E eu encontrei uma verdade Eu aloquei Isso aqui é uma caneta Por que ele é uma caneta? Não sei Mas depois que eu cheguei na verdade É fácil Eu tinha um objetivo Eu cumpri esse objetivo E eu cheguei numa conclusão A conclusão é o objeto A conclusão é a verdade Se eu chegar com esse outro objeto aqui O que é esse outro objeto aqui? Não sei se você sabe Que objeto é esse Esse aqui é um cadeado Cheguei na verdade Estou buscando a verdade E eu estou encontrando a verdade Toda vez que você busca a verdade Você encontra É como se ela Tipo Aparece esse Na sua frente Você fala Eu quero descobrir a verdade Você acabou de descobrir a verdade É engraçado até É meio bizarro na verdade Na verdade Na verdade é bizarro Mas é muito fácil Se você está buscando alguma coisa Você simplesmente encontra Se você se questiona Se aquilo é ou não alguma coisa É aí que é a outra metade da frase A primeira metade Isso aqui é uma caneta Achei Pronto Illuminei-me Uma caneta Agora Eu aceito que isso aqui é uma caneta? Eu achei Achar é um ponto Eu estava buscando Eu encontrei O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou parar Porque eu achei já Para mim isso aqui é uma caneta É um ponto final Porém Quando eu aceito Que isso aqui é uma caneta Isso aqui nunca vai deixar De ser uma caneta Nunca vai deixar De ser uma caneta Porque eu achei E é fácil Agora Filosoficamente falando O que é isso aqui? Filosoficamente falando Da onde vem isso aqui? Para onde vai isso aqui? Quem que deu o nome de caneta? Por que deu o nome de caneta? Podia ter outro nome A função dela de caneta É plenamente executável Ela está funcionando ou não? Ela Essa tinta aqui Ela não está seca Ou está seca Não sabe-se Enfim A caneta é caneta mesmo? Ou ela simplesmente É uma potência de caneta? Ela pode ser uma caneta? Eu vou aceitar ela De maneira definitiva Como uma caneta? Ou não? Essa é a questão do negócio Aceitar a verdade É quando você entra No caminho da filosofia É quando você investiga o negócio Você se pergunta A caneta é uma caneta Se ela for de plástico? Se ela for de papelão Ela ainda é uma caneta? Se ela for feita de metal Ela ainda é uma caneta? A verdade objetiva Que era aquela inicial De eu encontrar a verdade Ela ainda está aqui? Quando por exemplo Vamos dar um exemplo Eu sou católico Eu não sou católico Mas estou dizendo Se eu fosse católico Eu falaria Eu sou católico Eu achei a verdade Eu acredito em Deus Eu acredito na Bíblia Eu sigo os preceitos Do livro sagrado Eu tenho uma comunidade De seguidores Facinho Eu vou na igreja Rezo Faço os ritos E sou católico É fácil encontrar a verdade Aceitar a verdade Também é fácil Mas Se você aceitar a verdade De maneira filosófica É difícil Aí está a pegada Eu sou católico Mas tenho um budista Aí vai ser o problema É verdade Que eu encontrei a verdade E eu achei o caminho fácil Mas eu vou para o céu De acordo com os preceitos Tradicionais E aquele cara que é budista Ele vai para o céu? Não Porque ele é ateu Entre aspas ateu Aceitar que ele não vai para o céu Ou pior Aceitar que ele também tem A possibilidade de ir para o céu Mesmo não fazendo tudo O que eu faço É complicado Porque ele não vai na igreja Ele não reza Ele não faz os ritos Então já é meio embaçado Se um cara chegar e falar Que isso aqui não é uma caneta Isso aqui é uma faca Como é que eu vou fazer? E a verdade do outro É a verdade do outro Por quê? Porque fazer uma verdade é fácil Coexistir a verdade Junta do outro É complicado Aceitar uma verdade maior Que isso aqui pode não ser Uma caneta É complicado Assim como eu posso Aceitar uma verdade Que por exemplo Deus não existe Se você é católico Você tem que acreditar em Deus Se você aceita Que o budista pode estar certo Que Deus não existe O que você faz? Você tem que aceitar Aceitar é difícil Falar que por exemplo Que a terra é plana É fácil Ou que ela é redonda Também é fácil Aceitar que ela pode ser plana Ou aceitar que ela pode ser redonda Entendeu? O aceitar está fora da fronteira Da sua bolha O aceitar pode ser um aceitar Junto à busca Ou seja Achei a verdade E aceito ela como ela é Ponto final Acabou a conversa Ou não Investigo mais Filosoficamente falando Ou entre um contraste Com alguém que tem uma verdade e outra Então aceitar a verdade Que não é sua Que você não encontrou É difícil Assim como você chegar e falar Ou um trauma Por exemplo Seu melhor amigo morre Você entra em luta e em choque Não Ele não morreu Ele não pode ter morrido Eu vi ele ontem Ele estava bem Como assim morreu? Como você aceitar que ele morreu? Aí você entra em choque Você não cai a ficha Entra em pânico Entra em pânico Como diabo a pessoa morreu Se eu estava conversando com ela ontem Ela estava Aí você liga para o celular do cara Aí você liga para os amigos Aí seus amigos podem não saber Que ele morreu ou não Quem falou para você Falar Você não conhece a pessoa Mas ela fala que ele morreu Você liga para os outros conhecidos em comum E os caras falam Não sei E você não aceita a verdade Mas a pessoa Ela mostra uma foto Do seu amigo morto Por algum motivo Que ela tirou a foto Porque ela é uma lazarenta Enfim Aí você vai ter que aceitar a verdade É fácil aceitar? Não E se você descobre quando morre Que você não foi para o céu Bom, você já morreu Se você não for para o céu Quando você morrer E se você não for para o inferno Nem para o céu É por lugar nenhum Aceitar a verdade Se essa for a verdade A gente não sabe se ela é a verdade Mas se ela for a verdade É difícil Você é católico Você cultivou 70 anos da sua vida Fazendo os mesmos ritos Lendo a mesma bíblia Ensinando os seus filhos Ensinando os seus netos da religião E você descobre que você estava errado Ou que não estava nem certo nem errado Que era fútil Que era vazio Que tanto faz Se você fosse budista Se você fosse espírita Se você fosse umbandista Se você fosse, sei lá, judeu Bom, judeu não dá, acho Mas, enfim Se você fosse aborígena Ou acreditasse em alguma filosofia Ou religião Ameríndia Tanto faz a sua escolha de religião Se você fosse um cientista Ou se você não fosse um cientista Entendeu? Se você chega e fala Eu sou um cientista A terra é redonda E no fim das contas Você descobre que tanto faz Se ela é redonda ou plana Que a sua verdade Ela não é absoluta Então Buscar a verdade é fácil Encontrar a verdade absoluta Mais fácil ainda Aceitar uma verdade absoluta Referente a si mesmo Muito fácil Aceitar que a sua verdade Não é absoluta Ou que ela pode ser questionável Ou que ela pode mudar de forma Mudar de nome Mudar de verdade A sua verdade mudar de verdade Quer dizer que ela não era verdade Em primeiro lugar É muito difícil É muito difícil É assim É tipo Dói demais Assim É tipo A negação bate a porta Assim na hora Você fala Pra aceitar uma coisa mais ampla Que destrói as suas fronteiras A negação bate na porta Arromba a sua porta E você já Já tenta ali proteger Faz uma parede Com bloco Fecha a janela Se esconde embaixo da cama Por quê? Porque a verdade é muito dura A verdade é muito violenta Então aceitar uma verdade Que não seja Que não seja confortável Que não seja aquela que você deseja É um inferno em vida E a moral dessa frase é Você vai buscar a verdade Você vai ter ânsia Você vai ter necessidades Você vai encontrar a verdade Aceitar que a sua verdade Não é necessariamente plena Não é necessariamente absoluta É outro esquema Aceitar a verdade alheia Que pode se supor Supor no sentido de englobar Ela pode sobrepor Ela pode sobrepor a sua verdade É um baita Não está no saco E isso acontece Em vários conflitos Em várias instâncias Da sociedade O tempo inteiro Mas é uma frase Extremamente instigante Para você pensar Quais as suas verdades? Existem questionamentos Sobre as suas verdades? Qual a verdade do outro? Existe como a verdade do outro Ser superior à sua? Existe como Digamos Coexistir com a diversidade De verdades? Ou tem que ter Uma sobreposição de verdade? E mesmo que não tenha Uma sobreposição de verdade Como encarar A crueza da realidade? Como encarar A natureza De maneira inóspita Como a natureza é? Como interagir com as pessoas Na sua ganância Na sua afeto Na sua busca constante Por uma verdade sua? E como impedir Que elas busquem A sua própria verdade? Não é errado Buscar a sua própria verdade Tudo bem se a pessoa Quer ser católica Tudo bem se ela quer ser budista Tudo bem se ela quer ser Terraplanista Tudo bem se ela é Anti-vacina Anti-ciência Isso dói Porém Tem que regular a sociedade Então a gente não pode aceitar Que ela seja Poderosa e imperante Então a gente tem que Escravizar Entre aspas A pessoa Para ela submeter A verdade maior A verdade maior É o senso comum Então ela vai ter que tomar vacina Ela vai ter que falar Numa prova que a terra é plana Que a terra é plana Que a terra é redonda Ela vai ter que falar Numa prova que o mais um É igual a dois Entende? A busca pela verdade É fácil Encontrar a verdade É fácil Mas submeter a verdade De maneira A camada A verdade é cebola Onde uma camada Subpõe a outra É superior a outra Submete a outra A camada A baixa É mais inferior É mais fraca Ela é Dissolvida Pela camada superior E aceitar Que essa dissolução Aconteça Ou seja Ser dissolvido Individualmente falando Ser dissolvido Sua verdade Ser dissolvida Sua fé Ser dissolvida A sua realidade Ser dissolvida Por uma verdade Ou outra É difícil Por isso que aceitar A verdade é difícil Se a verdade Te faz bem Ela está submissa a você E você dissolveu A possibilidade Dela não ser verdadeira Se a sua verdade For dissolvida Quer dizer que você Não está no controle Que você foi dissolvido Que você foi sobreposto Por uma coisa ou outra A mesma coisa que você faz Quando você sobrepõe A sua verdade Sobre o outro Ou sobre o objeto É dissolver o objeto Na sua potência Quando você tem A sua potência dissolvida Fazer a mesma coisa Com você Isso é aceitar a verdade E isso é difícil Aceitar a verdade Outra que te submeteu Isso é o inferno em terra Não só quando você está certo Quando é certo e errado É moral e tal Mas é Enfim É tenso É tenso pra caramba É tenso ao cubo Ou sei lá É tenso pra caramba Aceitar uma nota vermelha É tenso pra caramba Aceitar dar uma nota vermelha É tenso pra caramba Só que se você Se sentir confortável E achar a verdade É fácil Se você acreditar Que você está fazendo certo Na nota vermelha Pra pessoa Você não vai sentir dor E eu sinto muita dor Em dar nota baixa Pra aluno Tem gente que não sente Tem gente que está anestesiado E fala Estou dando nota 3 Porque você não fez porra nenhuma Ponto final Essa é a moral da história Entendeu? A verdade 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 Quando quebra os pilares E a base Quando mexe no sistema Quando embaralha tudo É difícil Ponto final Essa é a metáfora Da frase do Episódio 15 Star Wars The Clone Wars Segunda temporada Obrigado por ouvirem E espero que tenha sido útil Pra vocês Foi uma frase muito difícil Uma frase muito interessante Até mais pessoal